Dia 24, manhã de véspera de Natal, a polícia recebe a denúncia de que tinha um artefato explosivo grudado num caminhão de combustível, que trabalha no aeroporto. Caminhão cheio de querosene, extremamente inflamável. Ok. O terrorista é preso 10 horas depois, com muita, mas muita pressão da nova cúpula da Polícia Federal indicada pelo Lula e do novo ministro da Justiça, Flávio Dino, que ainda nem assumiram. Lembre-se disso. Se não fosse a pressão deles, é capaz de que o terrorista não tivesse sido preso. Na casa dele é encontrado um verdadeiro arsenal, muitas, muitas armas, fuzis, tudo que você puder imaginar, que custou mais de 160 mil reais, o arsenal dele. Uma pessoa que ganha ali no máximo 4, 5 mil reais por mês, ele é gerente de posto de gasolina. É um cara milionário. Ou seja, mais de um ano de salário dele, bem mais de um ano, gastos ali em poucos meses. Ou seja, ele está sendo financiado por alguém. Lembre-se disso. Então você tem aí, atentado terrorista acontecendo no Natal, uma pessoa financiada por alguém, que faz parte, lembre-se, do acampamento bolsonarista. Liga esse ponto também, acampamento bolsonarista. Do acampamento bolsonarista também saíram vários terroristas que cometeram atentados no dia 12, que foi o dia da diplomação do Lula. No dia 12 à noite, queimaram carros, ônibus, tudo mais, faz menos de duas semanas. Nenhum deles foi preso. Bom, agora um, o primeiro aí foi preso, que estava no dia 12 também, e agora estava cometendo o seu segundo ato terrorista. Ok. Ele, no depoimento, diz o seguinte. Olha, o que a gente queria era criar um caos em Brasília para que fosse decretado estado de sítio e o Bolsonaro convocasse as forças armadas e continuasse no poder. Ou seja, GELIO, garantia de lei e ordem. Você convoca o exército e convoca estado de sítio. Em estado de sítio, o Lula não poderia assumir. Que é estado de sítio. Você não pode ter um milhão de pessoas em Brasília festejando. Olha só a tática dele, que é uma tática que eu falei aqui, dia 13, 14, 15, no dia seguinte, aqueles atentados do dia 12, eu falei aqui. Agora tem o ponto que você não vê a grande mídia ligar. Foi provado por matéria, em matéria do Metrópolis, que no quartel-general da campanha do Bolsonaro, que ele chamava de QG da campanha, que fica em um bairro nobre de Brasília, ali o Bolsonaro alugou uma mansão e ali funcionava o comitê de campanha do Bolsonaro, que eles chamavam de QG da campanha, quartel-general da campanha, que eles sempre usam termos militares para tudo. Era o comitê ali do Bolsonaro. Ali, o Braganeto se reuniu, não uma, nem duas, mas várias vezes com os administradores do acampamento que está em frente ao quartel das Forças Armadas, ao quartel-general, ou seja, desse acampamento dos bolsonaristas que eles chamam de QG de Brasília. QG é o quartel-general que é o do Exército, mas ele chama o acampamento de QG, como se o acampamento fosse também um quartel-general. Ok, ou seja, você tem aí, não precisa ser o maior Albert Einstein do mundo, não. Você tem aí o seguinte, o Braganeto, o vício do Bolsonaro na chapa dele, alguém que está abertamente tentando golpe de Estado, você tem vídeos do Braganeto em que ele falava para os manifestantes, espera que vai dar certo, vai acontecer, espera. Pois bem, ele se encontra com os líderes daquele acampamento, que hoje é uma célula terrorista. Vamos tratar assim pelos nomes que a grande mídia evita tratar, que eles adoram passar pano, né? Uma célula terrorista, aquele acampamento. Ele se encontra com os líderes do acampamento. Os líderes do acampamento e os integrantes do acampamento saem de lá e cometem atos terroristas. Alguns deles, vamos lembrar, eles estavam usando a mesma roupa de terroristas que a Carla Zambelli colocou para discursar no Congresso Nacional. Eles leram uma carta no dia 8 de dezembro, no dia 7, em que eles diziam que se dia 8 não acontecesse nada, eles dariam prazo até o dia 10, senão eles iam causar um caos no país. Esses mesmos aí. Ligados a Carla Zambelli, um deles trabalha para a Carla Zambelli. Um deles, eles têm um canal chamado Hipócritas, tudo hipócrita mesmo, excelente nome para o canal do cara. Fugiu do país junto com Oswaldo Eustáquio já, que é o líder, que é o cara que leu a carta lá, o tal de Bismarck. Ok. Os outros, eles foram flagrados com a mesma camisa que é escrito Supremo é o Povo, é uma camisa preta e escrita em amarelo Supremo é o Povo, eles foram flagrados com essa roupa nos atos. Nos atos do dia 12. Ninguém foi preso, então eles continuam lá no acampamento. Então você tem aí dezenas de terroristas soltos. Você tem a Polícia Federal aparelhada pelo Bolsonaro que não faz nada. Vamos lembrar, são crimes políticos, por isso a Polícia Federal deveria agir. São crimes cujo a investigação é federal. A Polícia Militar do Distrito Federal não faz nada. Vamos lembrar uma coisa, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, escolhido pelo Ibanez, que é um governador bandido bolsonarista, ele é amigo, braço direito do ministro da Justiça Anderson Torres, que é outro bandidão. Anderson Torres aqui mandou a Polícia Rodoviária Federal fechar as estradas no dia da eleição, mas só no Nordeste, para impedir os nordestinos de votarem. Vamos lembrar disso. E aí você tem esse mesmo pessoal que não investiga os atos terroristas. Os terroristas ficam soltos e cometem outros atos. Eles já avisaram no dia 8, ou seja, antes dos primeiros atos, que eles iam tocar o terror antes da posse do Lula, que não iam deixar o Lula ser impostado. E aí passam horas do segundo ato terrorista, o rapaz confessa que ele tinha bomba, ele confessa que alguém deu para ele os explosivos, explosivos não, o detonador. Ele confessa que uma mulher também entregou para ele outros objetos que foram usados ali no ataque que não deu certo, e que uma outra pessoa colocou a bomba no caminhão. E você não vê dezenas de prisões, você não vê uma investigação indo para cima. E olha que tem ali, o Flávio Dino está em cima disso. Ele está completamente em cima. Em pleno Natal, o Flávio Dino está trabalhando. Dia 24, 25, entre Natal e Novo, o Flávio Dino está lá trabalhando muito mais do que qualquer ministro do Bolsonaro já trabalhou. Agora, lembre-se, que é o pontinho que você não viu a grande mídia falar, e que saiu na revista Fórum, saiu com provas, com fotos, com tudo. O quê? Que esses atos terroristas do dia 12 foram organizados pelo Gabinete de Segurança Institucional. Uma fonte da Polícia Federal de dentro do Palácio do Planalto, disse para a revista Fórum, ele falou em voz, tudo mais, que os militares do GSI, ligados ao General Heleno, vamos lembrar, General Heleno e Braganete são assim, eles têm táticas terroristas no rol de táticas deles para tentarem dar golpe de Estado. Agora, vamos lembrar, esses militares são os mesmos que estão ali na mansão, que é o Comitê de Campanha do Bolsonaro, se encontrando com os líderes do acampamento. E os líderes do acampamento recebem as ordens deles e executam as ações nas ruas. Queimar ônibus, queimar carro, aí pegou mal. Inclusive, eu lembro que depois da matéria, o Renato Rovai, da revista Fórum, ele falou, olha, ele até tweetou, ele falou, talvez essa denúncia tenha sido o que vai interromper os ataques terroristas. Não sabemos até quando. E isso realmente aconteceu. Por quê? Porque naquele momento, se continuasse os ataques, ia ficar claríssimo que era coisa dos generais ligados ao Bolsonaro. Então, eles pararam por uns dias. E aí, depois teve esse, que não sabemos se é uma coisa organizada por todo o acampamento ou se ele foi lá e queimou a largada. Porque eu falei aqui dia 13, 14 e 15. Eles vão tentar tocar o terror a partir do dia 28. Está óbvio. Porque é perto do ano novo. Se eles fizerem muito antes, a Polícia Federal vai agir, o Alexandre de Moraes está em... E o Lewandowski, o Gilmar Mendes, eles estão no plantão do STF. Eles vão com tudo pra cima desse pessoal. Eles vão com tudo. E esse pessoal vai queimar a largada. Queimar a largada quer dizer o seguinte. Eles cometem muito antes. Não vai dar tempo deles criarem um caos no ano novo. Então, esse aí talvez tenha queimado a largada. Talvez o plano fosse fazer a partir do dia 28, 29, 30. Então, isso tudo é feito. Você tem todos os órgãos do governo Bolsonaro. Agora eu te falo. Peraí. Se tem denúncia de uma testemunha dizendo que é o Gabinete de Segurança Institucional, do general Heleno, nomeado pelo Bolsonaro, quem usa táticas terroristas e quem está auxiliando o pessoal do acampamento. Se tem o Braga Neto, ex-ministro da Defesa do Bolsonaro e ex-chefe do Exército do Bolsonaro, ex-ministro da Defesa do Bolsonaro e ex-vice na chapa do Bolsonaro. Vamos lembrar disso. Se encontrando com os líderes dessa célula terrorista lá no quartel general. Aí você tem atentados que ocorreram. Você tem alguém braço direito, que é braço direito do Anderson Torres, que é o ministro da Justiça de quem? Do Bolsonaro. Claro, que é o chefe da polícia do Distrito Federal, polícia essa que não agiu e não investigou e não prendeu ninguém 12 dias depois de atentados terroristas serem cometidos. Agora já faz mais 12 dias, mas no dia, na manhã de Natal, da véspera de Natal, eram 12 dias. Aí você fala. Peraí. O ministro do Bolsonaro, Anderson Torres, inclusive, que já foi anunciado, será o novo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal a partir de 1º de janeiro. Quando ele não for mais ministro do Bolsonaro, ele vai ser o secretário de Segurança Pública e chefe da polícia do Distrito Federal. Ele, indicação de quem? Do Bolsonaro. Quem é o chefão da quadrilha? Eu acho que não precisa ser aí o senhor delegado. Eu vi a entrevista do delegado. Ele estava assim, ó. Ele estava claramente como alguém que não queria estar falando o que está falando, alguém que não queria estar investigando e não queria estar indo para cima dos bolsonaristas. Um delegado bolsonarista estava assim, porque ele deve ter levado um esporro do senhor Flávio Dino e da nova cúpula do Ministério da Justiça do Lula. Mas um baita de um esporro. E aí ele teve que fazer o trabalho dele. Coisa que não está fazendo há semanas. Porque já se sabia que teriam atentados terroristas antes. Foi avisado dentro do Congresso Nacional, o rapaz avisou. Já se sabia disso e não fizeram nada. Esperaram os ataques do dia 12 e não fizeram nada. Aí teve esse ataque. O Flávio Dino já está nomeado. Toda a cúpula já está nomeada. Estão para assumir em menos de uma semana, né? E aí ele teve que trabalhar. Ele da entrevista assim, é, eles são bolsonaristas. Ele até gaguejou na hora de falar que eles eram bolsonaristas. Esse é o nível. E agora você sabe que aquele acampamento é uma célula terrorista. Mas olha, o bicho vai pegar feio. Por quê? Porque se você tem um chefão da quadrilha, claríssimo que é o chefão da quadrilha. Todos os membros da quadrilha são ligados a ele, são indicados por ele. E todos os membros agem em quê? Em prol de um golpe de Estado. Em que quem vai ser o presidente do país se tivesse um golpe de Estado? Quem seria? O Bolsonaro. Ele é o chefão da quadrilha. Quem tem que ser enquadrado em terrorismo e ficar 30 anos enjaulado no mínimo é o Bolsonaro. Falou. Falou.